Oi, meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coisa de Fotógrafa. Se você é novo ou nova aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo. Ou se você sempre assiste os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu, ativa as notificações, se inscreve, essa é a hora, beleza? Eu quero te ajudar a viver de fotografia, então é muito importante que você esteja aqui comigo. Vou fazer um CDF Responde Diferente hoje, com várias dúvidas rapidinhas de vocês. Vou tentar responder 10, beleza? Vamos lá! O que postar quando não se tem muito portfólio ainda e já postou todas as fotos? Gente, eu poderia ficar horas falando sobre essa pergunta exclusivamente, mas vou tentar responder de uma forma objetiva. Faça mais portfólio. O portfólio é o que vai te trazer esse ciclo de novos clientes também. Por enquanto você está só nos portfólios, faça mais, você vai ter mais o que publicar, vai atrair mais gente nova, depois vai ficar com cliente e portfólio para postar, inside cliente e inside portfólio, ou festa, enfim. E depois você vai começar a ter só dos seus próprios clientes, beleza? Faça mais. Você usa o WhatsApp normal ou o Business para falar com os seus clientes? Gente, eu queria usar muito o Business, só que até o momento eles não liberaram o WhatsApp Business para quem usa iPhone e iOS. Então, por isso que eu não utilizo, mas eu queria muito, tenho certeza, que vai facilitar bastante as coisas quando ele estiver funcionando para todo mundo, tá? Não acha difícil administrar uma empresa? Gente, essa daqui todo mundo deu print quando eu postei lá no Stories respondendo, então eu vou até ler o que eu respondi porque deve ter feito sentido para muita gente, então vou deixar guardado aqui no canal também. Não posso dizer que é fácil, porque nenhum trabalho é, mas com planejamento, dedicação e conhecendo as etapas importantes para o seu negócio crescer, é um desafio incrível. Gigante, porém incrível. Principalmente se você gosta desse lado de gerenciar tudo e ser a dona ou o dono do seu negócio, como eu sempre amei, e quis. Precisa de muita dedicação, comprometimento, força de vontade, paciência, foco, estudo, e aí cada um define se isso é difícil ou parte do caminho. Para mim, é parte do caminho, beleza? Sim, eu fiz faculdade de fotografia, sou formada, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição para vocês. Fora o Lightroom e o Photoshop, algum outro programa que recomenda para edição? Tem o Capture One também, mas eu não uso para o meu trabalho, eu uso 99% das vezes o Lightroom, e às vezes quando eu preciso de alguma coisa específica, eu uso o Photoshop também, tá? Mas como você pediu aulas além desses, o Capture One pode ser uma recomendação. Você já trabalhou com outra coisa antes da fotografia? Não, eu saí da escola já escolhendo trabalhar como fotógrafa. E como os seus clientes escolhem as fotos para o álbum? Eu uso a galerinha de seleção da Album, o Prouf, tá? Eu gosto muito e recomendo, vou deixar o link aqui embaixo também para vocês conhecerem. Pior parte de ser fotógrafa? Gente, eu acho que a pior parte de ser fotógrafa é correr o risco de perder os arquivos. Só de pensar, já dá nervoso. Qual programa você monta, você usa para montar os seus álbuns? Eu uso o Smart Album e recomendo muito também. Estou começando na fotografia, gostaria de saber qual foi a sua primeira câmera. A minha primeira câmera foi a Nikon D90, tá? Claro que antes disso eu tive as câmeras compactas, mas como fotógrafa, a primeira câmera que eu tive foi a Nikon D90, e em seguida eu comprei uma 60D da Canon, quando eu quis migrar de marca. E também tem vídeo falando mais sobre isso aqui no canal. Mais uma dúvida, porque essa é muito rápida. RAW ou JPL? RAW sempre, tá? Eu só fotografo em RAW. Apanhei no início para aprender a editar com essa diferença de um arquivo para o outro, mas eu amo e recomendo muito também, porque o arquivo tem mais as informações da câmera, do momento da foto. Então, se você tira uma foto mais escura, você consegue recuperar. Se você tira uma foto mais clara, você consegue voltar ali os realtos, recuperar os pontos que foram perdidos. E eu acho hoje em dia que eu consigo alcançar a minha edição através do arquivo RAW, que é o arquivo cru. Então eu consigo chegar onde eu quiser com aquele arquivo. Beleza? Gente, me conta, por favor, aqui embaixo, se vocês gostaram desse estilo do CDF Responde, porque é o primeiro vídeo que eu estou fazendo desse jeito. Então, se inscreve aqui no canal e não esquece de comentar, me dizendo se você curtiu ou não. Beleza? E ó, vou deixar aqui na descrição um link para baixar o ebook de contrato, que vocês me pedem muito. Acho que os últimos vídeos que saíram aqui no canal, eu falei sobre contrato em algum momento. Então, eu prometi para vocês que eu ia deixar um download nesse vídeo, falando sobre contrato. Beleza? Várias informações. Façam um download, é gratuito. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês na fotografia. Ok? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!